O Truco Clássico também tem destas coisas, é uma Copa Monomarca, mas de Porsche 2L Cup. São 19 carros, todos iguais, todos iguais, claro com preparações diferentes, mas todos com a mesma especificação, 19 short e o avesso, o primeiro 911, ainda com um chassi curto, e vem desde a América, de França, de Inglaterra, também temos dois participantes portugueses aqui, um deles com António Simões, está a fazer um grande resultado neste fim de semana aqui, mas é, são carros que apesar de com pneus de estrada e 2L já fazem uma grande classificação. A mais uma das corridas que se vão ver é esta no domingo.